A nova geração do Mini Cabrio estreia no Brasil. O convencível chega com muitas novidades e o motor 2.0 litros com 192 cavalos de potência. Uma fera! A nova geração do Mini Cabrio acaba de fazer sua estreia no Brasil repleta de novidades. Além do renovado padrão de design, o convencível traz importantes aprimoramentos em relação à geração anterior. Entre eles, o novo motor 2.0 Twin Power Turbo de 4 cilindros e 192 cavalos de potência. O modelo traz também a capota elétrica, além de outros aprimoramentos significativos aptos a tornar a experiência de dirigir a céu aberto ainda mais dinâmica, refinada e versátil. Lançado na Europa em fevereiro deste ano, o novo Mini Cabrio está disponível nas concessionárias do país na versão exclusiva Mini Cooper S Cabrio. Um dos principais destaques do convencível, o novo teto retrátil, é revestido de tecido de alta qualidade e equipado com um mecanismo capaz de abrir ou fechar totalmente a capota em apenas 18 segundos. Ambas as operações podem ser ativadas por meio de um interruptor situado na parte superior do parabrisa, logo acima do espelho retrovisor interno, com o veículo em movimento, a velocidade de até 30 km por hora. O design exterior do novo Mini Cabrio reflete as mudanças de design já vista nas carrocerias renovadas Hatch, de 3 e 5 portas e Clubman, que tornaram o convencível ainda mais sofisticado, sem abrir mão da esportividade. Novidades na ampla grade frontal de formato hexagonal e moldura cromada, os faróis arredondados com inéditas luzes Full LED e as lanternas traseiras, que aumentaram de tamanho e agora encostam na tampa do porta-malas. Por dentro, o convencível segue o mesmo padrão de design dos outros integrantes da família Mini, caracterizado pelo painel horizontal, combinado com o Mini Central Cluster posicionado ao centro. Mais encorpado, o novo Mini Cabrio revela novas medidas de comprimento, na largura e na altura, que o tornam 98 mm mais longo, 44 mm mais largo e 1 mm mais alto em comparação ao modelo anterior. A distância entre eixos avançou 28 mm. O motor de 4 cilindros em linha, 16 válvulas, 2.0 litros, a gasolina, está apto a gerar 192 cv de potência. O convencível atinge a velocidade máxima de 228 km por hora e acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 7,1 segundos. Muito紅. Como você vai? Oienda 1. O regional de punal. lhe dá para確Also, aquele comandona, o deficiente acadêmico, porque nós podemos pagar o quê?